Eu sou Maurício, lecionei por muitos anos na Federal Fluminense e em 2019 eu me aposentei da universidade, mas mantive o vínculo com o Niep Marx. Em termos das minhas áreas de interesse, acho que vale dizer que eu tenho uma primeira formação em ciências sociais, depois eu me interessei por filosofia e na parte de pós-graduação, mestrado e doutorado, eu fiz na área de filosofia, eu trabalho justamente nesse campo de interseção da filosofia com as ciências sociais. Então eu acompanho aqueles colegas que avaliam que a partição dos saberes hoje vigente, sociologia de um lado, filosofia de outro, economia política num terceiro campo, história, essa partição acabou se mostrando danosa para o conhecimento, daí esse esforço de não respeitar, transgredir essas diferentes fronteiras e me atrai no marxismo, justamente essa proposta de ter uma visada de totalidade, uma visada abrangente e não incidir no chamado narcisismo das pequenas diferenças que no fundo diz assim, a minha área de estudo é melhor do que a sua, tá? Então eu sempre achei isso uma postura muito estranha, tá certo? E prefiro justamente trabalhar nesse campo de interseção com um interesse particular em o que significa uma tomada de posição materialista, o que significa uma perspectiva materialista que não deve ser confundida com um objetivismo ou com um economicismo, tá certo? Muito embora a gente perceba essa confusão na bibliografia que se produz sobre materialismo. Nesse sentido eu tenho muito interesse para a chamada dimensão subjetiva, que também está presente numa perspectiva materialista, ele não a anula. E ao mesmo tempo eu posso destacar também um interesse meu pelo que seja, dentro de uma perspectiva imanente, uma visada, uma visada para a realidade que não recorra a pressupostos transcendentes. Isso envolve uma polêmica com a religião e com as diferentes formas de transcendência que hoje proliferam, né? Então eu entendo que nós vivemos é nesse mundo mesmo e é dele que nós devemos tratar e abordar na sua complexidade. A primeira lembrança que eu tenho com relação à formação do NIEP foi um convite que me foi feito pela Virginia Fontes e pelo Mário Dwyer, se eu não me engano, foram os idealizadores do grupo, para um almoço, um almoço em Niterói no restaurante Tio Coató. E aí, durante o almoço, eles disseram, olha, nós estamos querendo formar um núcleo, um núcleo de teoria marxista e estamos contactando também outros colegas para saber o que eles acham dessa proposta. Virginia e Mário tinham a avaliação de que o marxismo estava subrepresentado no universo acadêmico naquele momento, né? A minha resposta foi imediata. Sim, quero, quero muito fazer parte desse núcleo e acho que cabe mencionar que tanto o contexto nacional como o contexto internacional era um contexto adverso ao debate sobre marxismo. Se a gente tomar aqui algumas datas importantes, né? do final do século XX, o 1989, né? Queda do Muro de Berlim, 1991, desintegração da União Soviética, acho que vale lembrar que esses episódios, eles foram interpretados como sendo idênticos à falência do marxismo como modo de explicação de realidade, como teoria também. Então, semanalmente chegavam, se não semanalmente, pelo menos mensalmente, chegavam relatos de colegas que até então trabalhavam dentro de uma perspectiva marxista, mas que anunciavam que estavam mudando de perspectiva, porque achavam que o marxismo tinha caducado, estava ultrapassado, e na época falava-se muito na sociedade pós-moderna, né? E as pessoas acreditavam piamente que agora estavam vivendo numa sociedade pós-moderna onde as determinações estruturais que o Marx havia analisado e a escola marxista ao longo do século XX teriam sido canceladas por esse novo momento histórico. Vale também mencionar um dado aí que me chamou muito a atenção quando eu estava fazendo, tanto o mestrado como o doutorado em filosofia, não havia um único projeto de tese entre mestrandos e doutorandos sobre pensamento marxista. Era mais fácil encontrar uma tese sobre filosofia pré-socrática do que sobre o pensamento de Marx ou de alguém da escola marxista com toda, a meu ver, a distorção que isso envolve. Já no que diz respeito às ciências sociais, à sociologia, à teoria política, eu diria que o horizonte era um pouco melhor. Ainda havia alguns núcleos de colegas simpáticos ao pensamento de Marx, mas era muito frequente nesses núcleos a seguinte avaliação de que a vertente marxista teria sido muito importante no século XIX e até, digamos, a terça parte do século XX, mas que com os últimos acontecimentos e mudanças aí nas formas de produção, o marxismo teria, como eu mencionei há pouco, teria se tornado obsoleto e não daria conta mais do que estava acontecendo. Então, era esse um panorama, digamos assim. Na outra ponta, nós encontrávamos ainda, segundo a minha leitura, alguns agrupamentos muito dogmáticos, era um marxismo muito duro e cheio de certezas, aquilo que o Jean-Claude Passeron chamava de um basic Marxism, que procura respostas totais para questões totais também, e nós tampouco tínhamos afinidade com essa perspectiva. Então, a ideia era abordar o pensamento de Marx e da escola marxista na sua complexidade e nas suas diferentes facetas. A dinâmica do grupo, num primeiro momento, nós precisávamos nos conhecer melhor, tá? Vale mencionar que a DUF, a Associação de Docentes da UF, ela teve um papel importante até nesse primeiro conhecimento dos membros mais antigos do núcleo, eu conheci tanto a Virgínia como o Mário Dwyer através das Assembleias da DUF. Então, eu não fazia parte do mesmo departamento, Virgínia lecionava na História e Mário Dwyer na Faculdade de Economia. Então, se não me falha a memória, foi através de Assembleias do Sindicato, ao final das Assembleias, nós trocávamos informações, algumas afinidades foram surgindo, né? E daí o almoço que eu mencionei ainda há pouco, tá? Mas, a rigor, nós não tínhamos um convívio, digamos assim, departamental, de frequentar as mesmas reuniões de departamento, porque não era o caso. E daí a necessidade de cada um apresentar o seu trabalho, apresentar os seus temas de pesquisa e ouvir também o que os colegas estavam trabalhando. Na ocasião, eu estava interessado na questão, a chamada questão do sujeito em Marx, né? Havia uma crítica, há uma crítica que diz que o marxismo achata a subjetividade, não oferece um espaço para elas, e eu sempre divergi, sempre achei isso uma leitura muito problemática do pensamento do Marx. Eu me lembro que eu apresentei os resultados parciais, né? Dessa pesquisa. Virgínia, na ocasião, se não me falha a memória, estava estudando alguma coisa do Norbert Elias e a relação do marxismo. Mário, com a preocupação em ontologia. E a gente ia trocando figurinhas, né? Chamamos colegas da economia, da educação também, e a primeira dinâmica era essa. Havia também uma preocupação grande de formar uma bibliografia adequada, um banco de dados, se a gente quiser usar uma expressão mais recente, mais contemporânea, que espelhe, assim, o acúmulo de produção, tanto no Brasil como internacionalmente, sobre o pensamento de Marx. Marcelo Badaró, por exemplo, sempre teve um interesse muito acentuado no historiador Thompson. Ele tinha textos, né? E que abordavam aí a importância do Thompson. Muito bem, então, depois desse primeiro momento, né? Em que nós fomos nos conhecendo melhor, quase que surgiu a ideia de por que não socializar com um espaço mais amplo. O inverso não seria possível, né? Nós não poderíamos ter começado já oferecendo isso para um público mais amplo sem antes fazermos um mapeamento, né? De quais eram aí as possibilidades que o grupo apresentava. E quando, pouco a pouco, nós tomamos essa decisão, né? Quem sabe vamos fazer uma apresentação. Eu não sei qual era o termo. Talvez nós tenhamos designado como colóquio, um primeiro colóquio sobre Marx e o marxismo. Nesse primeiro momento, o time era de um âmbito bastante local, tá certo? Eram pesquisadores ali, alunos, professores da própria Federal Fluminense que estavam, digamos assim, trocando figurinhas e suas experiências. E nós tivemos a agradável surpresa, após a divulgação do primeiro evento, um pouco mais amplo, de que havia, se a gente quiser usar uma expressão, uma demanda reprimida no que diz respeito ao pensamento de Marx e à teoria marxista. As pessoas começavam a aparecer e aí nós vimos que, de fato, a nossa avaliação de uma sub-representação do pensamento de Marx na Universidade Brasileira estava correta. Havia um interesse, havia uma disponibilidade, mas esse interesse não estava conseguindo ser canalizado, tá? Fabrício pergunta pelo Fórum. O Fórum já é uma iniciativa bem posterior, é dos anos mais recentes e, de uma certa maneira, a meu ver, ele tenta recuperar a primeira modalidade, né, de encontros do NIEP, que é quando os pesquisadores apresentam seus trabalhos mais recentes. De respeito a continuidades do NIEP desde o momento de sua formação até os dias de hoje, eu menciono um cuidado muito visível no estudo e no conhecimento da obra de Marx, Engels e da escola marxista que se formou a partir deles. Então, no meu entendimento, o NIEP sempre foi e possivelmente sempre será um espaço de estudo, um espaço de investigação, principalmente tendo em vista de que existem e existiam interpretações muito equivocadas sobre o pensamento de Marx que circulavam e circulam no ambiente universitário e até no senso comum em geral, que nos apresentam o marxismo como uma forma de economicismo, como uma forma de fatalismo ou como uma idolatria estatal, que quando nós recorremos com seriedade aos textos de Marx, a gente vê que não é nada disso. Então, no primeiro momento, no primeiro período do NIEP, eu diria que nós usamos um tempo considerável para nos aproximarmos e nos apropriarmos de uma maneira mais cuidadosa de algumas categorias fundamentais de Marx. Então, quando eu leio os meus colegas da filosofia escreverem nos seus ensaios que, por exemplo, no que diz respeito à obra de um Spinoza, foi preciso, no mínimo, 100 anos para existir uma assimilação mais adequada do que o Spinoza disse, eu penso que, mutates e mutantes, essa afirmação vale também para Marx. É como se nós ainda estivéssemos, dizendo assim, digerindo algumas questões mais complexas que o marxismo nos deixou. Esse é um traço forte aí na fundação do NIEP. Quanto às diferenças, eu penso que, de alguns anos para cá, mantendo essa preocupação que é característica do grupo, de um rigor conceitual, de um estudo sistemático, o núcleo incorporou também questões mais recentes, que eu diria que são questões da agenda da virada do século XX para a virada do século XXI, e que talvez não tivessem sido discutidas com tanta ênfase, digamos assim, pelos fundadores do marxismo, por Marx, Engels e pensadores da primeira metade do século XX. Eu estou pensando aqui em processos com uma devastação ambiental que coloca em risco a existência da própria espécie humana, isso está muito presente, e isso vem sendo tema de reflexão, de debate no NIEP. Eu penso em questões relacionadas a diferentes opressões, opressões de gênero, opressões de raça, de etnia, de nacionalidade. Então, vejo aí, digamos assim, uma complexificação, quem sabe uma ampliação da agenda do núcleo, que procura incorporar, mantidas as suas características distintivas, também esses temas mais recentes, que estão na ordem do dia, e que merecem toda a nossa atenção. como uma primeira resposta à questão de continuidades e diferenças, eu menciono esses aspectos que eu mencionei, que eu abordei. Bom, um momento muito marcante para mim no NIEP, que foi mais do que um momento, na verdade, foi um período de mais de um ano, foi durante a pandemia de 2020 e 2021, onde o Brasil conseguiu reunir uma emergência sanitária com um governo de extrema direita, um governo genocida de Jair Bolsonaro. Então, nesse momento, que foi terrível para a população em geral, todos nós nos sentíamos muito apreensivos sem entender direito o que estava acontecendo. E eu posso dar testemunho que durante todo esse período, os membros do NIEP mantiveram seu contato através de redes sociais, trocando informações, perguntando, então, tem alguém que contraiu a doença, alguém que está precisando de ajuda, de um suporte, e a gente, dentro da angústia que foi característica desse terrível período da história brasileira, eu penso que os colegas do NIEP foram muito presentes tentando buscar alternativas de encontros, ainda que fossem encontros virtuais, e promovendo atividades para mostrar que era necessária uma postura de persistência, um não ceder diante daquela diversidade, não jogar a toalha para cima, como se diz por aí. Então, eu guardo com muito carinho e eu preciso dizer publicamente que eu sou reconhecido e acredito que vários outros colegas também, a essa presença amiga aí dos colegas do NIEP e Marx, e aqui, eu estou até evitando citar nomes, hoje em dia, o núcleo é um núcleo muito grande, são mais de 60 pesquisadores, mas posso dizer que eu tenho cerca de três ou quatro grupos, que são do coração daqueles que a gente sabe que pode contar e certamente o NIEP Marx é um desses grupos, uma referência, uma referência que não é só acadêmica, ela é também política e ela é também afetiva, esse eu considero um aspecto importante de ser destacado. Eu vou destacar aqui dois aspectos, duas contribuições que me parecem muito substantivas dos pesquisadores e pesquisadoras do NIEP para o debate na área do marxismo e na área da ciência em geral. A primeira contribuição, ela diz respeito a um esclarecimento categorial, conceitual, de que o marxismo não é uma forma de economicismo e nem tampouco um fatalismo histórico. Nós temos gente muito qualificada no núcleo que nos mostra diferentemente, sempre é citado o exemplo da segunda internacional socialista como um exemplo de leitura equivocada do pensamento de Marx, um determinismo histórico muito fechado, mas eu penso que mesmo em momentos bem mais avançados do século XX é possível se encontrar digamos até no chamado estruturalismo marxista que tem uma abordagem muito mais sofisticada do que foi a da segunda internacional, não resta a menor dúvida quanto a isso, mas de toda maneira havia nessas correntes que eu estou mencionando um esvaziamento da chamada dimensão ativa do marxismo e eu vejo como contribuição substantiva do núcleo investir com muito cuidado sobre o que a teoria social se chama de capacidade de agência, capacidade de ação sobre estruturas já constituídas, mesmo em situações de uma brutal alienação, que é a que nós estamos vivendo agora. Então, eu penso que a contribuição decisiva do NIEP é ele se somar àquelas correntes nacionais e internacionais que estão interessadas em afirmar essa dimensão ativa do marxismo, do sujeito histórico, da luta de classes que continua existindo, ou seja, não fazer uma leitura do pensamento de Marx como sendo apenas uma afirmação de uma lei do valor que funciona de todo independente da vontade humana e da ação humana. Essa lei existe, mas ela está sempre mediada pela ação humana de grupos sociais, de classes sociais, sejam nos movimentos, sejam nos partidos políticos. Essa aqui é uma primeira contribuição. E como segunda contribuição que me ocorre aqui destacar em termos do que o NIEP faz, eu menciono a existência de um número considerável de economistas na atual formação do NIEP Marx. E isso dá uma característica que merece ser mencionada e ela diz respeito a um cuidado de estudo não apenas do livro 1 de O Capital de Marx, mas também dos livros 2 e 3 que não são tão conhecidos no campo marxista. E essa postura é importante porque a gente vai percebendo que à medida que as regularidades que o Marx estuda em O Capital, as categorias relacionadas ao valor, elas vão se desdobrando, vão se tornando cada vez mais complexas e como que se ramificando por toda a sociedade, isso gera efeitos que atingem a quase totalidade da experiência humana. Muito se fala, por exemplo, sobre como o tempo está veloz, como nós vivemos num mundo acelerado, acelerado e é possível demonstrar que essa aceleração ela pode ser fundamentada inclusive a partir de vetores que se iniciam no mundo econômico, aqui eu penso no tempo de rotação do capital, na velocidade de rotação que vai ficando cada vez mais rápida, mais comprimida e repercutindo no nosso dia, no nosso cotidiano. também aí eu vejo uma contribuição preciosa dos colegas do NIEP, principalmente tendo em vista que setores importantes do ambiente universitário nacional e internacional haviam decretado a caducidade da teoria do valor de Marx. Eu penso aqui, por exemplo, em Antônio Negri e em Michael Hart que compraram a tese do trabalho imaterial e que esse trabalho imaterial havia superado e tornado obsoleta a teoria do valor de Marx. Hoje em dia a gente vê que o conhecimento que o Negri tem de economia política é amadorístico, não se sustenta, ele comete erros crassos, confusões entre trabalho imaterial e trabalho abstrato, enfim, não seria o momento de me alongar sobre isso, mas eu menciono o fato apenas para tentar frisar que eu considero que o Uniep Marx é hoje um dos núcleos de sustentação da atualidade da teoria do valor de Marx no Brasil. Isso não é pouco, essa é uma contribuição muito importante que os colegas oferecem e que é muito bem-vinda tanto em termos nacionais como em termos internacionais. que o Uniep está no caminho certo, está num bom caminho, que foi esse que eu tentei aqui recuperar, aliando questões mais teóricas, mais conceituais, essa postura, digamos assim, de remover camadas e camadas de equívocos que se produziram em torno da obra de Marx, mostrar para as pessoas, olha, é outra coisa, Marx não é esse que está sendo pintado por aí, então eu vejo aí uma vertente importante da atividade do Uniep e ao mesmo tempo somando essa atividade de investigação conceitual com a agenda mais recente da esquerda nacional e internacional, a importância da devastação ambiental que nos atinge a todos, as opressões de gênero, opressões de raça, de nacionalidade, eu entendo que é um caminho fecundo que o núcleo veio construindo e eu espero que nós consigamos manter ao longo aí, nesse futuro próximo, também essa trilha, ou seja, não nos deixarmos seduzir pelos cantos de sereia, do produtivismo acadêmico, do estar up to date para a novíssima moda produzida seja lá onde for, nossa postura é discutir com interesse as novas teorias, mas também não decretar o marxismo ultrapassado a partir delas, que é uma postura muito típica que a gente vê por aí, no plano de um desejo que você menciona e aí é inevitável todo desejo, é sempre em primeira pessoa, me ocorreu aqui agora talvez mencionar um investimento na divulgação, digamos assim, da dimensão filosófica do marxismo, eu me lembrei disso pelo seguinte, infelizmente, se nós formos comparar a situação do marxismo na história, na economia política, nas ciências sociais e na filosofia, acho que dá para dizer que na filosofia o marxismo é menos representado, é mais sub-representado do que nessas outras áreas do conhecimento, é claro que existe, existe, há um núcleo, né, de grupos de trabalho na Ampof, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, mas são atividades minoritárias, e aí eu acho que quem sabe nós poderíamos ter um papel, um núcleo nessa parte de mostrar que há um lastreamento filosófico no pensamento de Marx que merece ser conhecido com maior detalhamento e com maior cuidado, mas eu penso que mesmo aí o Niep vem também dando a sua contribuição no seu modo próprio, está certo? no seu tempo. Então, eu não desejaria grandes modificações para o núcleo, não, eu acho que ele está num bom caminho, num caminho fecundo, e nós recebemos depoimentos, às vezes, outro dia recebi um e-mail de um antigo estudante que tinha presenciado um núcleo, uma atividade do Niep, há mais de 10 anos atrás, e ele estava escrevendo como foi importante aquela atividade no seu projeto de tese, como isso repercutiu, ou seja, vem nos chegando depoimentos externos ao próprio núcleo que dão conta da importância do Niep como um centro de pesquisa e de difusão do pensamento marxista.